E o Gabigol trocou a trilha aí, porque nós recebemos aqui um projeto de lei de número 018. Você consegue fechar aqui pra mim, Jairão, Lamonier, por favor? É, projeto de lei 018-2022. Vou mostrar pra outra câmera aqui, você corta pra mim, Jairão, lá. Aqui, ó, projeto de lei 018-2022, processo número 104-2022. E isso que aparece aqui no topo, aqui em Negrito e Caixa Alta, isso é o que a gente chama de ementa, né? Aí a ementa diz assim, dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores e do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Governador Valadares e da outras providências. Então, aqui é o seguinte, isso é um projeto de lei que, assinado aqui pelo presidente da casa, aqui tem três assinaturas nesse documento aqui. Aqui, ó, são três assinaturas. De protocolo, é assinado pelo presidente da casa, pelo vice-presidente da casa e pelo secretário. Esse aqui é o protocolo. Os três têm que assinar pra o documento ser, então, encaminhado e ter a validade jurídica, né? A questão de processo legislativo, né? Isso aqui eu tô trazendo aqui porque a gente, semana passada, não sei se foi essa semana passada ou nessa semana, e aí a retaguarda me auxilia aqui, essa semana o Fantoni trouxe, terça-feira, falando sobre um aumento, eles chamam de revisão, de compensação financeira no subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Teóflotone, uma cidade querida que eu respeito muito. Aliás, recebi o título de cidadão honorário de Teóflotone por unanimidade naquela casa, e os vereadores sabem do meu respeito por eles, mas eu não concordei com o momento histórico que vivemos, o momento contextual de catástrofe pra todo lado e aí fazer reajuste. Agora, agora eu tenho, falo com mais propriedade, porque eu estou falando da Câmara Municipal de Governador Valadares, onde com muita honra eu fui servidor, com muita honra eu fui servidor, né? Eu já tenho um vínculo muito grande com a Câmara Municipal, onde com muita alegria recebi anos atrás o título da Ordem Municipal do Brasão, que é a maior honraria concedida a um cidadão nascido em Governador Valadares. Então eu sou comendador por causa do título que recebi dessa casa. Tenho amigos vereadores, diversos deles, aliás, da atual legislatura conheço poucos, mas tenho amigos próximos que são vereadores, tenho respeito pelo trabalho de vereador. Quem me conhece sabe da minha ligação com a política, do meu amor pela política, da minha paixão pelo trabalho político. Gosto de estar encampando campanhas políticas, sempre apoiei pessoas, já arrependi de ter apoiado algumas, mas aprendi muito na minha caminhada, quem sabe um dia eu vou ser um político, isso eu não sei, é Deus quem vai dizer, mas aí eu tenho que dizer, colocado todo o respeito, a parte eu preciso dizer, ah, mas nós não estamos aumentando o salário, mas revisão geral da remuneração dos servidores. E aqui, subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Valadares, eu acho que a questão é o feeling, é o time. Uma cidade que acaba de sair de uma enchente terrível, quase teve outra, e é uma enchente que não só trouxe água, mas trouxe lama, eu percorri os bairros ribeirinhos e vi a situação, e aqui, antes que os senhores coloquem na rede social dizendo que eu estou jogando para a galera, os senhores vereadores me conhecem e sabem que eu não jogo para a galera, eu vou completar em junho cinco anos de balanço geral, nunca defendi bandeira de jogar para a galera, nunca fiz discurso sensacionalista aqui, porque eu sou um homem íntegro, tenho formação jurídica, formação teológica, e estou estudando jornalismo. Eu sei o que é trabalhar sério, e eu estou na TV Leste aqui até hoje, graças a Deus, aumentando a audiência cada dia mais, ganhando o respeito da minha equipe, da minha audiência, é porque o meu trabalho é sério. Então, não pense que eu estou jogando para a galera, não. Antes que os senhores falem isso, eu conheço os senhores, já dei dica de projeto de lei para ajudar a cidade, mas isso aqui eu não posso concordar, não. Que dia que vai ser essa votação aqui, o retaguarda? Segunda-feira, nove horas da manhã, que está marcada a votação. Então eu vou pedir, tem como ver com o Albuquerque Júnior, se a nossa equipe vai cobrir lá a votação? Vai cobrir? Vai cobrir. Está marcado para nove horas, então a equipe normalmente chega cedo, chega oito horas para pegar. Aqui eu não estou defendendo o movimento, não estou convidando ninguém para ir para lugar nenhum, porque nós estamos em pandemia, não estou chamando ninguém para fazer nada. Estou só registrando. Desculpa, editores. Perdão por tomar o espaço de vocês aqui no Jornal do Balan Geral. Perdão, Felipe Ribeiro, meu editor-chefe aí, Camilo Oriol. Perdão ao Albuquerque Júnior, diretor e toda a equipe. E peço perdão você também de casa, que está acostumado com o meu trabalho aqui, sabe que eu não sou de chicotear ninguém, e o objetivo não é esse não. Mas aqui, não estou convocando ninguém para ser rebelde, para protestar, para fazer nada. Eu estou só dizendo, pelo respeito que eu tenho por essa casa legislativa, e pelo respeito que tenho para a minha cidade, falo como munícipe de Valadares, e como comendador agora, façam a gentileza, gente, de retirar esse projeto aqui da pauta. Não é o momento, gente. E nem estou falando que os senhores estão aumentando o salário, não, porque eu sei ler. Eu conheço bem a língua portuguesa, eu conheço de lei, eu sou formado em direito, eu sou especializado em projeto de lei, trabalhei com isso na Câmara. Tem 12 anos de Câmara. Aqui, ó. Revisão geral. Está aqui no artigo 2º, fica concedida a revisão geral de 11%. Eu sei o que é revisão, o que é atualização, e o que é reajuste. Mas não é uma palavra modificada da língua portuguesa que vai me deixar compreender que o sentido disso aqui não é onerar. O sentido aqui é onerar, sim. Reveja isso, gente. Falei em nome de nenhum vereador aqui, tá? Eu sou inteligente até nisso. Mas o documento é público. Está assinado pelo presidente da casa, pelo vice-presidente e pelo secretário. O documento é público aqui, ó. É público. Aqui, ó. A justificativa está aqui, ó. A presente proposição tem como finalidade a concessão de revisão geral do valor de remuneração dos servidores ativos e inativos e dos subsídios vereadores da Câmara Municipal no índice de 11%. Pererê, pera, tá tudo aqui, ó. Não sei o que, não sei o que. É importante registrar que a última revisão foi registrada em agosto de 2017. O índice acumulado de correção do INPC. Tá aqui a justificativa. Legal. Assim como eu disse para o Teoflotone, tudo que os senhores estão fazendo é legal do ponto de vista da tramitação de um projeto de lei. O que a gente está dizendo é esbarrar na palavrinha moral do momento histórico que a gente vivencia. Por favor, gente, revisa isso aqui. Revisa isso aqui. Eu peço desculpa a nossa audiência aí, mas não dá para engolir, não. Não, dá tempo. Vai ser votado ainda. É só a turma usar o bom senso. Usar o bom senso. Eu sei que existem pessoas que vão para a rede social e atacam. Eu sei que existem comunicadores que vão para a câmera ou para o microfone para atacar, mas não é meu perfil. Não é meu perfil. Mas eu tenho que protestar quanto a isso aí. Não dá para engolir, não, gente. Aí não, hein. Aí não.